Olha que loucura! Parece que na aventura de hoje o Hulk vai se juntar ao bebê-aranha! Exatamente! O filho do Homem-Aranha vai se juntar ao Hulk grandão pra trollar o seu próprio pai! Será que o Homem-Aranha vai sobreviver à queda de um prédio de mais de mil metros de altura? Fica no vídeo até o final pra conferir! Ah! Não acredito! Olha lá, meu papai! O que ele tá fazendo? Ele tá sentado e tem a elsa na frente dele! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou derrubar aquele carro ali na cabeça dele! Mega trollagem! Mega trollagem! Se esperta, amigão! Se esperta! Ai, 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 ai! Não, elsa! Elsa não, elsa! Minha linda! Ai, quem que fez isso? Ai, malditos bandidos! Foi eu, papai Você está fazendo uma coisa muito errada Toma aqui, garoto Toma essa, toma essa E toma essa Volta aqui, volta aqui Ai, caraca Você nunca vai me pegar e me trolar Eu vou te pegar, sua praga Jamais, jamais, jamais Volta aqui, volta aqui Droga, droga Olha, peraí, peraí Figgas, Figgas, bebê, bebê Volta aqui, Felipe O que será que ele achou? Olha isso É o Robo da Patrulha Canina Enquanto ele está distraído Pronto, agora eu vou voltar a te perseguir, filho Tá bom, tá bom, tá bom Agora eu vou fugir do papai Vai fugir, né? Não, eu vou falar com você sempre, papai Eu quero estar sempre do seu lado Ah, não, não Toma Yeah Prontinho O bem sempre vence o mal Mas eu não jogo mal Ah, a polícia está atrás de mim, papai O que você tem? Polícia Ai, melhor eu sair correndo daqui Tchau Espero que... Ai, alguém vai Ah, não, não, não Me bate, socorro Ah, o que é que eu estou na prisão com esses delinquentes? Não, 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 não Não, vocês não podem me bater doente vezes, Capitão América e... Sonic, ih, o Sonic dormiu Alguém me ajude Ah, alguém me... Ai, socorro Parece que tem alguém em apuros dentro dessa prisão Ai, socorro, socorro, socorro Hulk tem que salvar criancinhas em apuros Ah, Hulk vem cagar logo e para de falar sal Hulk, socorro, socorro, socorro Tô me batendo Ei, parem de bater na criancinha, vilão Hulk me salva Toma Vilão Vilão Ah, vilão, vilão, vilão Vilão Ah, Hulk raivoso Hulk raivoso Hulk, yes Você me salvou, graças ao bom Deus Hulk, te salvar, bebê aranha Mas agora os policiais vão vir atrás da gente É melhor a gente correr daqui Eu preciso que você acabe com o maior vilão de todos depois, senhor Hulk Qual é o maior vilão de todos? O meu pai Ele que fez isso comigo Ah, entendi Tá bom, pode deixar Mas primeiro nós temos que fugir da polícia Porque eu acabei de liberar um prisioneiro É, é melhor a gente correr Eles estão atrás de você Ah, Hulk Será que nós conseguiríamos, ai, fugir deles? Eu acho que Hulk se põe de fuga Aqui tem um monte de arma, Hulk Pera aí, agora eu consigo atirar neles Ah, atira nele Atire nele Olha Hulk, uma sintonia só Invencível 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 Invencível, yeah Estamos despistando, estamos despistando, Hulk Já sei É fácil despistar Hulk ter um caminho secreto Vai, Hulk, vai, vai, vai Que eles estão tudo atrás da gente Meu Deus, é quase impossível fugir da polícia Hulk achar que Hulk despistou É, eu acho que sim. Agora eu preciso da sua ajuda pra trollar o meu... Ai, meu pai! Eu falei que parei o carro, imbecil. Ai, me desculpe. Eu quero que você trole meu pai. Fala pra mim, bebê-aranha, o que você querer de Hulk? Hulk já te salvar. Meu papai, ele me trollou e me botou na prisão. Agora eu quero que você trole ele. Eu vou ser o melhor amigo dele. Tá bom, quer que eu trole o Homem-Aranha. Como você acha que Hulk poder trollar ele? Tirar os prepulsores de teia do traje dele e jogar ele do prédio. Ah, Hulk gostar da ideia. Agora vai lá. Tá bom. Uhul, Drift no estacionamento. Yeah. Ai, ai, não, não. Hulk tem que espionar a aranha. Uou, uhul. Yes, agora eu vou sair do estacionamento pra poder ir no banheiro, que é a coisa que eu mais adoro. É o que eu preciso fazer agora. Você é o Homem-Aranha muito bichão. Ah, uhul. Saca só. Yes, olha o Drift. Uou. Haha. Yes, agora eu vou diretamente para o banheiro. Peraí, eu tenho que analisar tudo em volta. Parece que tem um carro... Ah, 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 ah. Grande amigo, Homem-Aranha. Você chegando sempre com tudo e bruto como sempre. Olha o que você fez com o meu carro. Ah, mas seu carro, seu lata velha. Lata velha não. Ah, você quer apostar uma corrida, Sr. Hulk? Ah, eu quero. Vamos apostar uma corrida direto para o topo do Maze Bank. Ah, eu gostei da ideia. E o mais alto da cidade. Gostei da ideia, Hulk. Olha só, vamos ter que ir reto aqui. A gente pula naquela rampa e através do nosso nitro a gente vai até o Maze Bank. Fechado, Sr. Hulk. Vamos lá, então. 3, 2, 1 e vamos. Uhul. Lancei na frente. Ah, não. Ah, isso é trapaça. Ah, só que meu carro é bom. Uhul. Uou. Ah. Uhul. Vou diretamente para o Maze Bank. Carro de Hulk quebrar. Hulk tem que apelar para helicóptero. Uhul. Uiá. Com o teleporte. Uiá. Não, não, não. Ah, Hulk, você tem uma sentada com o seu helicóptero em cima do meu carro. Ah, agora que meu plano começa. Olha só, Araia. O que? Vamos fazer uma brincadeirinha na amizade. Ah, qual brincadeirinha na amizade? E na amizade vale tudo, vai. Você vai ali na ponta daquele guindage e me empresta aí seus lançadores de teia que eu vou tentar usar pra mim. Caraca, vamos ver se vai aguentar com alguém super pesadão. Toma aqui, eu sou besta mesmo. Calma aí, deixa eu pegar. Ok, peguei. Ótimo. Pegou. Ha-ha. E agora eu vou bem na ponta ali. Deixa eu ver se eu consigo. Ops. Faíssimo. Ops. Ah, ótimo. Pera aí, Hulk, pera aí. Você tá sem seus lançadores de teia, né? É, eu te emprestei, né, senhor Guilherme no olhão. Mas olha só. Não tá com paraquedas aí, não, né? Paraquedas? Você acha que o Homem-Aranha anda com paraquedas? Opa, pera aí, que eu recebi uma ligação aqui. Calma aí, calma aí. Alô? Aham. O Homem-Aranha tá fazendo alguma brincadeira. Eu não tenho medo de outra. Tá indo certo, Bebê-Aranha. Tá tudo certo, Bebê-Aranha. Aham. Ele vai cair agora, esse imbecil. Calma aí. Pronto. O Homem-Aranha bem na pontinha. O quê? Tá na hora do pau! Não, não, paraquedas, 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 paraquedas. Acho que ele se deu mal. Vai, Hulk, Bebê-Aranha. É alça. É, papai, você se lascou porque me trolhou. Ai, ai. Nosso plano deu certo, Bebê-Aranha. Trollamos o teu pai. Vocês me pagam. Aí, Aranha. Tchau.